Abertura Abertura Convido o excelentíssimo senhor desembargador Fausto Freitas, presidente da Câmara de Articulação do Poder Judiciário do Ministério Público e Pacto pela Vida. Abertura Convido a excelentíssima senhora auxiliadora Albuquerque, decana do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Convido a excelentíssima senhora Socorro Brito Alves, juíza do Poder Judiciário. E convido o excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, autor do requerimento, o vereador Antônio Luiz Neto. Neste momento solicito ao vereador Antônio Luiz Neto que junto com o cerimonial desta casa, traga ao plenário a homenageada desta tarde. Abertura 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 Obrigado. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido a todos os presentes para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. o vereador Antônio Luiz Neto para subir à tribuna e fazer o seu discurso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Eduardo Marques. Excelentíssima senhora doutora Marta Maria de Brito Alves Freire, homenageada por esta casa neste dia. Excelentíssima senhora Tamise Mota, procuradora federal e deste ato representando a Advocacia Geral da União. Excelentíssimo senhor desembargador Fausto Freitas, presidente da Câmara de Articulação do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Pacto pela Vida. Excelentíssima senhora auxiliadora Albuquerque, decana do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Excelentíssima senhora socorro Brito Alves, muito digna representante juíza do Poder Judiciário. Minhas senhoras, meus senhores convidados aqui presentes, esta casa é a casa do José Mariano. ser vereador é ver-se diante da missão de representar não só o povo do Recife, do hoje, mas também e fundamentalmente é ter que, voltando-se para o passado, buscar a inspiração dos exemplos de luta formadores da nacionalidade, fecundados em heróicos momentos por personagens que registraram nas suas atuações a possibilidade de um dia vivermos num país livre, democrático e republicano. Este palácio, cujo nome é uma homenagem a uma abolicionista, e agora, vamos lá. 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 Este palácio, cujo nome é uma homenagem a um evolucionista, tem por obrigação, através da Câmara Reunida, traduzir nas suas ações a vontade conspirada para a formação de uma pátria de homens livres e beneficiários da justiça social. Cidade de instintos libertários, o Recife vem cumprindo, como polo de uma região, a sua missão histórica, de ser palco de acontecimentos que se desenvolveram nas mais diversas atividades da sociedade, tornando-se líder de movimentos que resultaram em grandes transformações sociopolíticas e econômicas, indicando os caminhos de afirmação de um povo em constante evolução, que sempre consegue atingir os seus objetivos. José Mariano, nascido e criado no Enxenho Caxangar, pernambucano do distrito de Ribeirão, município de Gameleira, era formado em direito pela Faculdade de Direito do Recife. Corajoso, defensor do povo, escreveu, na sua existência profícua, páginas douradas no livro da alforria brasileira, escrito em comunhão com uma mulher valente, a sua fiel companheira Olegarina, e parcerias louvadas pela nação, com Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças e tantos outros heróis nacionais. A medalha hoje otorgada, que leva o seu nome, é a maior honraria concedida a um cidadão ou cidadã, pelo poder legislativo do Recife. Fazer juiz a esta distinção, para fazer juiz a ela, é necessária a prestação de relevantes serviços ao povo desta metrópole. É preciso viver o Recife, pensar o Recife, interpretá-lo, avançar no diagnóstico dos seus problemas e participar da busca de soluções para contribuir. A homenageada de hoje, traz consigo as características da coragem da representação popular, inspirada na vocação para a defesa dos mais humildes. Filha do brilhante e saudoso criminalista Antônio de Brito Alves e de Dona Maria do Bom Conselho de Brito Alves, Marta Maria de Brito Alves Freire, carrega no seu sangue a força das convicções de lutas por ideais de justiça. Formada em Direito da Universidade Católica de Pernambuco, nossa ilustre e agraciada é integrante da Ordem dos Advogados do Brasil e especializou-se em Direito Penal e Criminologia. Desde muito cedo, Marta Freire iniciou a sua grande prestação de serviços. Trabalhou na Secretaria de Indústria e Comércio como assessora jurídica do PROCON no Governo do Estado em 1982 e, em 1983, atuou como assessora jurídica da Procuradoria da Assistência Judiciária de Pernambuco, na Secretaria da Justiça. Convidada pelo Ministério Público Federal em 1992, foi membro da assessoria jurídica daquele órgão, na 5ª Região. A partir de 1988, no governo do então governador Miguel Arraes de Alencar, a doutora Marta Freire iniciou uma missão que a credencia como uma das maiores personagens da história da assistência advocatícia gratuita de Pernambuco, participando da criação da Defensoria Pública, sucedânea da antiga Assistência Judiciária do Estado, e assumindo o mandato do cargo de Defensora Pública Geral Adjunta da Instituição, até o final, no governo Jarbas das Foncelos, em 1999. Preparada, idealista, profunda conhecedora da Defensoria Pública de Pernambuco, a Defensora Marta Freire, comprometida com a instituição a qual pertence, aceitou, em 2009, a convocação para assumir a Subdefensoria Pública Geral, sendo, em 2010, eleita pelo Colegiado dos Defensores Públicos do Estado de Pernambuco, para exercer o cargo de Defensora Pública Geral. Em 2012, foi reeleita, mais uma vez, para um cargo de dois anos, em reconhecimento ao extraordinário trabalho realizado com o conjunto dos servidores dessa nova instituição, constitucionalmente incumbida para, entre as funções essenciais da justiça, advogar para as classes populares. Sua atuação, sempre respaldada em valores e princípios firmados na época, na ética, não limitou-se à fronteira do Estado. Grande articuladora e intransigente defensora dos interesses da classe, Marta Freire obteve o reconhecimento nacional, ao ser eleita, em 2011, secretária-geral do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais, com 10. Para o orgulho de todos nós, advogados e defensores recifenses e pernambucanos, exerceu o cargo de presidente nacional do referido Conselho, em 2013, no período de janeiro a março, com o brilhantismo que a caracteriza. Agora, está na Galeria Nacional das Tradições de Liderança Jurídica Pernambucana. Cara doutora Marta Freire, o Recife agradece o seu trabalho, a sua dedicação, o zelo pelo seu povo. O investimento no planejamento estratégico, com novas metodologias de atendimento, resolução rápida dos problemas da população menos favorecida, a criação de um fórum de debates permanentes, o espaço defensor que resultou na criação de novos programas de gestão, são marcas de uma administração partilhada que tem o reconhecimento da gente da sua cidade e dos seus representantes. Defensoria, amiga da comunidade, defesa, um direito de todos, programas que permitiram a dignidade de milhares de pernambucanos, através da atuação eficiente e próxima dos seus defensores. Engajamentos especiais, estabelecendo a força do júri, a força carcerária, a força sócio-educativa, a força emergencial. Trabalhos de atuação da instituição com temas atuais, permitindo à cidadania usufruir também da defensoria pública, via programas na linha intitulada é legal, conciliar é legal, prevenir é legal na área de drogas, preservar é legal no meio ambiente, pacificar é legal violência contra a mulher. Numa demonstração inequívoca da visão preventiva de uma defensoria pública participativa, recheada de novos talentos e experientes profissionais dispostos a colaborar com a qualificação da sociedade, foram criadas ações na área de prevenção da violência e da criminalidade. Defensoria, amiga dos novos talentos, trabalhando com assistidos em situação de vulnerabilidade social, arte legal, defensor igual professor, aluno igual a cidadão, aulas de cidadania à noite nas escolas públicas, libertação pela arte, atuando junto à comunidade encarcerada. O grande trabalho realizado vem servindo de exemplo para outros estados brasileiros. A excelente exposição pública com uma agenda positiva de bons resultados, com enorme percentual de metas estabelecidas cumpridas, resultou no nível de satisfação que atribuiu nota 9.1 na pesquisa de campo realizada pela Universidade de São Paulo junto à população pernambucana atendida. Salve a defensoria pública do Estado de Pernambuco! Sr. Presidente, Minhas senhoras, meus senhores, senhores vereadores, certamente, Gustavo Henrique, Marcos Augusto e Antônio Carlos têm muito orgulho da mãe que eles deu. Certamente, ficam muito felizes com a afirmação de que esta mãe, na sua atitude absolutamente profissional, também profundamente cristã, coadjuvada e coadjuvando com todos os que fazem a defensoria pública de Pernambuco, atuou como a bênção divina de uma mãe em favor de muitos órfãos da justiça. meu caro amigo Marcos Freire, você também está de parabéns. Receba meu abraço. O Recife, seio de frondas, inspiração de versos e provas, sob a luz do sol e do luar, reflete no brilho das águas e da terra o ontem e o hoje. O pobre e o rico, o espigão e o mucambo, o homem e a sua própria sombra. Doutora Marta, esta casa já conferiu a medalha do médico José Mariano a vários filhos de outras terras e também a cidadãos do Recife. Todos com muita justiça, poucas vezes entretanto o fez de forma tão gratificada e abrangente. Cidade encantadora, banhada por cinco rios invariavelmente ornados por belas pontes, o Recife apaixona também pelo seu verde, pelo seu céu, pelo seu mar. A aqueles que a ela servem, reserva sempre um espaço preenchido na história. Leva contigo a medalha do mérito José Mariano, Marta Maria de Birito Alves Freire. Muito obrigado. Registro as presenças do excelentíssimo senhor desembargador Eduardo Sertório e do excelentíssimo senhor vereador do Recife, vereador Jaime Sora. Nesse momento com muita alegria solicito ao vereador Antônio Luiz Neto que faça a entrega da medalha do mérito José Mariano com o respectivo diploma à excelentíssima senhora Marta Maria de Birito Alves Freire. Tchau. Aplausos. Tchau. Aplausos. Nesse momento com muita alegria convido a senhora Igara Cristina Silva esposa do vereador Antônio Luiz Neto para que faça a entrega de um ramalhete de flores à senhora Marta Maria Freire. Aplausos. 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 Excelentíssimo senhor vereador presidente Eduardo Marques. Excelentíssimo senhor vereador Antônio Luiz Neto autor da proposta. Excelentíssimo senhor vereador Jaime Asfora. Excelentíssimo senhor desembargador Fausto Freitas presidente da Câmara de Articulação, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do Pacto pela Vida. Excelentíssima senhora Tamise Mota, doutora Procuradora Federal, iniciada representando a Advocacia Pública Federal. Excelentíssima senhora Auxiliadora Albuquerque, decana do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Excelentíssima senhora, doutora Socorro Brito Alves, nessa cerimônia representando o Poder Judiciário. Excelentíssimo senhor desembargador Eduardo Sertório, que aqui também está e também representa o Poder Judiciário. Meus queridos defensores públicos, administrativos, colaboradores, terceirizados, queridíssimos líderes populares que quiseram vir até nessa tarde, até a Câmara dos Vereadores, para prestigiar minha família, meu marido e meus filhos que se encontram aqui, queridos defensores públicos, amigos que deixaram seus afazeres para estarem aqui presentes. É uma honra imensa uma representante da Defensoria Pública receber a medalha José Mariano e ser vereador Antônio Luiz Neto, homenageada em nome da instituição que preside com uma medalha que leva o nome de um abolicionista. Nada, nenhuma luta libertária em Pernambuco se assemelha tão visceralmente a luta da Defensoria Pública como a luta pela abolição da escravatura. A moderna escravatura é a exclusão social, ditada por uma sociedade desumana, desigual, levada por um ideal errôneo, ditada por um capitalismo selvagem. E quem melhor encarna o papel de um abolicionista nos dias de hoje, se não um defensor público, ele que quebra os grilhões da desigualdade, ele que dá acesso a custo zero ao direito primeiro de todos os cidadãos, o direito a ter direito. De forma, meus queridos vereadores e principalmente o defensor público e vereador Antônio Luiz Neto, a Defensoria se sente muito bem acarinhada nesta casa. E partilhando com humildade e júbilo cada passo do reconhecimento desta luta que já virou uma saga e que vem sendo acompanhada por toda a população de Pernambuco. Essa luta se iniciou em 89. Só foi criada a Defensoria em 98. Tivemos a nossa alforria em 2008. A luta não acabou, a luta vai continuar, porque uma guerra, ela é fruto de inúmeras batalhas. Nesta guerra eu me inseri, atravessando junto com meus aguerridos os heróis do cotidiano, que eu costumo chamar os defensores e defensoras públicas do Estado de Pernambuco, são heróis e heroínas do cotidiano. Enfrentando com coragem, garra e determinação uma instituição que se posicionava diante da inércia de um governo por 13 longos anos. E aí utilizamos todo o arsenal de instrumentos da iniciativa privada para socorrer essa instituição, que tem como missão a igualdade, que tem como objetivo a cidadania, que é a mais democrática de todas as instituições modernas, preparada para conviver com o cidadão no dia a dia e a ele amparar na busca pelo direito, na busca pela justiça. E aí a Defensoria começou a responder em direção ao êxito, em direção ao caminho que lhes é reservado desde a Constituição cidadã de 88. Agora, sabemos que em cada ano, tocamos em mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. Agora, após o terceiro ano consecutivo de uma gestão moderna e que teve o acolhimento e a compreensão de todos os defensores, porque essa obra não pode ser de uma única pessoa, mesmo com toda a inspiração divina que eu sempre peço todos os dias, eu precisava que o meu pensamento fosse acolhido pelos defensores. Eles é quem fizeram esses números aumentarem. Somos hoje mais de 5 milhões e 500 mil atendimentos para a população pobre. A Defensoria encontrou o seu caminho. Defensor nenhum de Pernambuco está perdido mais. Eles sabem a grandeza da sua profissão. De forma que essa medalha ela tem um significado muito especial e eu divido com todos os defensores e defensoras públicas e todo o corpo administrativo, colaboradores terceirizados, motoristas o povo que fez esse momento da Defensoria Pública de Pernambuco. Não há quem não reconheça o trabalho do defensor. Ele chegou, ele foi para a comunidade, ele vive de plantão, ele vai para a acumulação, ele se desdobra, somos 251 e estamos trabalhando por 500. obtivemos o nosso primeiro, a primeira lei de carreira, cargos e salários. A Defensoria se firmou como amiga da comunidade, co-irmã da justiça social, protagonista da paz, de uma paz justa, construída, cidadã. É por isso que eu torno a dizer que cada defensor é um abolicionista. Por isso, senhores componentes da mesa, todos os presentes, a Defensoria recebe com muita honra, muito orgulho, merecedora desta honrada medalha. muito obrigada a todos. Aplausos 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 Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, o presidente da Câmara Municipal do Recife, o vereador Vicente André Gomes, gostaria muito de presidir essa sessão solene tão importante para a cidade do Recife. e para esta Casa, mas precisou representar a Câmara Municipal do Recife em outro evento anteriormente marcado, mas me pediu para expressar todo o seu reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pela doutora Marta Freire e os defensores públicos a todos os recifenses. Parabéns, doutor. Obrigado, doutor. Não esquecermos alguns desses grandes bons adjetivos que ele tanto merece. Eu conheci o vereador Antônio Luiz Neto em 1992. Aqui, nesse mesmo plenário, nós estávamos numa solenidade onde recebimos o nosso primeiro diploma de vereador da cidade do Recife. Eu estava sentado ao lado do meu pai, meu pai era um delegado de polícia, chamava-se Jonathan Marques. E nós estávamos sentados lá no final. E quando o desembargador, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, chamou o vereador Antônio Luiz Neto, meu pai olhou para ele, puxou meu braço e disse para mim, meu filho, eis ali uma pessoa para você fazer uma grande amizade. Você não vai perder nada com isso. E 22 anos depois, que eu tenho a honra de me sentar ao lado do vereador Antônio Luiz Neto, eu acho que eu fiz essa grande amizade. E como disse meu pai, eu não perdi nada. Só fiz ganhar. E o vereador Antônio Luiz Neto é uma daquelas pessoas que a palavra de Deus, a Bíblia, a única e verdadeira palavra de Deus, chama, e que eu vou ler agora aqui para todos vocês, chamam de uma árvore plantada na margem, às margens das águas correntes, que dá o seu fruto na época própria, sua folhagem não murcha jamais, e tudo que empreende prospera. Esse é o vereador Antônio Luiz Neto. E por isso, hoje, eu estou muito honrado, muito feliz de presidir essa sessão solene tão importante para essa casa e importante para o Recife. Porque foi o vereador Antônio Luiz Neto que, de forma unânime, fez aprovar essa tão justa homenagem à doutora Marta Freire. A maneira como ele vem se comportando ao longo dos anos nesta casa dignifica o nome da sua família, dignifica todas as amizades que ele possui, e, acima de tudo, a todos aqueles que, nas últimas eleições de vereador, o elegeram mais uma vez vereador da cidade do Recife. Por isso, vereador Antônio Luiz Neto, Vossa Excelência é digno de todos os nossos aplausos. Parabéns, vereador. Parabéns. Doutora Marta Freire, quero, em nome de todos os vereadores da cidade do Recife, e de todos os funcionários da Câmara Municipal do Recife, parabenizar a senhora pelos relevantes serviços prestados que a senhora possui ao povo do Recife, ao povo de Pernambuco. Parabéns, doutora. E não quero, de maneira, e não posso, de maneira alguma, encerrar essa sessão, quando vi a senhora falando que, diariamente, pede que o Senhor, nosso Deus, lhe inspire. Eu não posso, jamais, deixar de dizer isso para a senhora, para a sua família, para todos os seus amigos e defensores públicos, usando, mais uma vez, a palavra de Deus, a Bíblia. Alguns dos mais lindos versículos da Bíblia. E tenho certeza que está escrito no coração do vereador Antônio Luiz Neto e no desejo de todos que fazem a Câmara do Recife. Diz a Bíblia, Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz maravilhosa que possui todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Deus e único o suficiente Salvador. Parabéns, doutora. A senhora é digna dessa grande homenagem que o Recife lhe faz. Parabéns. Quero agradecer ao TV Câmara, Que transmitiu ao vivo pelo site da Câmara Municipal do Recife, o www.recife.pe.gov.br Traço TV Câmara Essa solenidade tão bonita, tão verdadeira e tão carinhosa Ao vivo no site da Câmara E que amanhã estará transmitindo A partir das 8 horas e 15 minutos Na TV universitária, cada 11. Também quero agradecer a todos que fazem o cerimonial da Câmara Municipal do Recife E sem vocês nós não conseguiríamos de maneira alguma realizar uma sessão tão bem organizada e bonita como essa. Muito obrigado ao cerimonial da Câmara. Também quero agradecer a todos os outros funcionários da Câmara Municipal do Recife Que de uma forma direta e direta Contribuíram para o sucesso desse evento Muito obrigado a todos vocês E nesse momento Com muita satisfação, com saudades E mais uma vez parabenizando O vereador Antônio Luiz Neto e a doutora Marta Freire Encerro a presente reunião Convocando os senhores vereadores Para a próxima segunda-feira Nesse plenário em horário regimental Está encerrada a sessão Aplausos Aplausos